Você lê a Bíblia? Pois tem uma passagem que eu memorizei que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25, 17 O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que em nome da caridade e da boa vontade conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. O tempo aqui é curto mas meus manos não falha Granada de percussão estourando na cara As palavras tipo lava voltaram da escuridão Na levada do rap da quina e dos porão Fumaça densa no ar, almas ervas a queimar destruição Tá no crack, no baque, no ratatá Propaganda de dinheiro fácil, é cocaína É que aqui na vila faz mina virar marmita Tentou ser rei da droga, mano a coca fez estrago Depois de tanto raio haver ser paralisado Pensou que era simples assim Tramar, planejar nosso fim Ferrar com meu mano, minha mina E o sopro de Deus que existe em mim Um desrespeito tem um preço alto Não durma, não mostre safado Mantenha seu pente lotado, seu pino vazio E a bíblia do lado que eu vim Pra cobrar, com 40 graus de febre Vai ser Ezequiel, 2517 Pelas crianças da vila que atende vários padrinhos De olhar parado, perdido, que esqueceu seu caminho Crianças não nascem mais, o mal não nasce sozinho Controle de população usando aqueles meninos Enquanto isso em motel, tem uns bico disfarçados Tão latando, cheirando, pronto pra outro enquadro Vão arrombando barraco, é doce, é grupo de assalto Forjaram fuga no mato, mataram os bico algemado No ônibus tendurinha, uma mina chorava sozinha Em volta a Adofi, enquanto os cachorro latia Cães parejadores dentro do baú É outro sonho bem curto, foi morto na zona sul Porque eles te diziam que era só não grilar Mas o seu rosto não escondia o medo da sua carga passar Se é tão fácil, por que que eles não traz? Sacrificaram a mula, toneladas vem atrás É na carreta, quebrando asa No aeroplano, na janela, aviões de caça Submarino artesanal da Colômbia, Bolívia, frota naval Não tem classe social, simulação do juízo final Senti o choque e o baque apaulada Púpila dilatada, fumaça fina e azulada Não existe remédio pra desespero O descabelo, medo, a saliva no dedo vai dando gelo A mágica do México é uma grande carreira Vídeos, snuffs gravados são exemplos da piqueira Fui construindo o castelo que me destrói A mágica da coca já não dorme, minha cabeça dói A mágica da coca já não dorme, minha cabeça dói